Neste dia 4, terça-feira, o governo japonês emitiu um J-Alert, informando que o míssel norte-coreano passou pelo Japão no Oceano Pacífico. Eles designaram as prefeituras de Hokkaido e Aumori como áreas-alvo e pediram evacuação. De acordo com um funcionário do governo japonês, nenhuma informação de danos foi recebida até este momento. O Ministério da Defesa anunciou que eles acreditam que esse possível míssel balístico, que foi lançado da Coreia do Norte, já caiu no mar. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul confirmou que foi realmente um míssel da Coreia do Norte, um míssel balístico. Essa já foi a sétima vez que um míssel norte-coreano sobrevoou o Japão. O primeiro desde setembro de 2017 e a primeira vez desde que o governo do Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021. Kim Jong-un, em uma certa potência nuclear, pressionou o governo dos Estados Unidos a fazer concessões e deixou clara sua posição de linha dura para manter o seu regime. Então é isso, gente. Foi emitido um alerta aqui no Japão com respeito a esse míssel. Foram evacuadas duas regiões aqui do Japão. Não tanto pelo míssel em si, mas sim pelo residual. O governo japonês ficou com receio que pudesse haver estilhaços. Que pudesse atingir a população de alguma forma. Então por isso que foi pedido essa evacuação nessas duas regiões. E nós estamos aguardando mais notícias. Eu vou trazer também aqui as atualizações no canal. Então fiquem atentos aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sino para você receber essas notificações. Se eu não conseguir fazer vídeo, eu vou postar lá na aba comunidade. Então vocês vão na parte da comunidade do canal, impressão minha. Lá vai ter atualizações sobre essa notícia durante o dia. Porque eu vou estar acompanhando, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.